A Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff e a segurança dela. E a Dilma Rousseff? Ué, a ex-presidenta. Tem que esperar, tem que aguardar a autorização. Quem aguardar? Eu sou a ex-presidenta. A ex-presidenta, ela não tem que ter a autorização. Calai o propósito alivinal. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Galera, muito obrigado a todos que vieram. De resto, tá todo mundo dispensado. Ih, acabou. 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 Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu não acredito, cara. Caralho, eu sabia que isso ia acontecer. Não pode ser possível. Caralho, os caras foram passadas. Dois e meio, dois e meio. Pode ir no P1. Pode ir no P1. Presidenta. Oi. Peraí, deixa eu falar com a Pipi.